Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, estamos iniciando aqui o nosso seminário, o nosso simpósio, a nossa maratona de direito previdenciário. Vamos conhecer aqui os principais pontos. Eu acho que eu separei uns 30 pontos aqui pra gente conhecer, destrinchar, tirarmos dúvidas e conversarmos sobre eles. Claro, gente, vamos separar esses pontos aí em alguns vídeos. Basicamente são oito vídeos, oito sequências aí de vídeos explicando, conversando e te dando pontos super importantes dessa reforma. Você segurado e segurada pra você tomar a melhor decisão do seu melhor benefício. Você concurseiro, você sabe aí que o governo federal quis chamar até 7 mil militares para trabalhar lá no NSS, isso daí deu um problema e tal. Então, a gente sabe que tem uma demanda irreprimida de 7 mil vagas no NSS. Você que quer realmente não informática, português, matemática, raciocínio lógico, isso todo mundo tem que gabaritar. A diferença você vai tirar aqui na solução dessas questões pontuais de direito previdenciário. E é aí que eu quero te ajudar. Você advogado e advogada, esteja aqui comigo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui, tá? Vou tentar te dar o máximo de informação possível também para que você possa ajudar os seus clientes a se aposentarem com o melhor benefício diante dessa reforma da previdência. Importante, é claro, a gente está lançando aqui o nosso curso de direito previdenciário. Lá, além de analisar questões como a regra de transição, pontualmente cada uma delas, a gente vai analisar benefício por benefício dentro de uma problemática, fundamentação legal, como se calcula, como ainda pode ser calculado para melhorar isso. E também para profissionais de direito, a gente também vai dar um bônus lá com todas as petições previdenciárias que você vai precisar utilizar para conseguir conquistar aí uma vitória para o seu cliente na justiça. Além disso ainda, gente, eu estou aí trabalhando aí, fazer uma comunidade lá dentro do WhatsApp, lá no nosso curso, para a gente conversar sobre tudo relacionado a direito previdenciário. É claro, faixa preta. Todo mundo que estiver lá vai poder falar, vai poder conversar, vai poder pedir dicas, vai poder dar opiniões, compartilhar petições. E a gente vai criar ali uma grande comunidade, a maior e a melhor comunidade de previdência, de direito previdenciário do Brasil. É esse o nosso sonho. Então, por favor, clique aqui no link e acesse o nosso curso lá. Mas, independentemente de você investir nesse curso ou não, a gente vai ter muita informação aqui. Então, vamos seguir nessa sequência, trazendo conteúdo de qualidade. É essa a nossa missão e é isso que a gente vai fazer. Vamos lá, gente. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Olha, nós temos marcos temporais com a PEC 103, com a Emenda Constitucional 103 de 2019. E você precisa conhecer e precisa sempre ter isso na cabeça. Sempre quando for resolver uma questão de direito previdenciário, concurseiro, você aí que quer pedir o seu benefício, segurado e segurada, e você, advogado, que for resolver, for buscar na justiça esse direito, você tem que ter esses marcos temporais para ver aonde, onde, seu cliente se adequa, tá? Onde vai aplicar ali a melhor regra ou os melhores direitos para essa pessoa. Tá legal? Para o seu cliente. Olha, e quais são eles, gente? Antes de 12 de 11 de 2019, anota isso daí. 12 de 11 de 2019, 31 de 12 de 2019 e 1 de janeiro de 2020. 12 de 11, 31 de 12 e 1 de janeiro. Esses marcos temporais, você tem que entender para ver onde você pode colocar a melhor regra ali para o seu cliente. Entendeu? Ah, Giovanni, mas se for antes, já tem direito adquirido? Vamos analisar isso. Claro que a gente analisa muito bem lá dentro do curso, mas aqui dá para a gente dar uma palhinha e ter uma noção básica disso, com certeza. A outra questão, gente, a gente sabe das alíquotas. Elas agora são progressivas. Com a 7,5, 9, 12, 14. 7,5, 9, 12, 14. 7,5, gente. Gente. Até um salário mínimo. 9 até 2 mil reais. Certo? 12 até 3 mil reais. E 14% até de 3 mil a 6 mil cento e um e seis centavos. Que é o teto do INSS hoje. 6 mil cento e um e seis centavos. Beleza? Vamos agora para os pontos. Vimos esses marcos aí, essas alíquotas progressivas. Agora vamos. Aqui a gente vai falar de cinco pontos importantes. E cada vídeo aí a gente vai trazer, tentar trazer aí cinco pontos para a gente ir seguindo. Tá? Essa é a nossa missão aqui. Perfeito? O primeiro ponto, gente. A aposentadoria por tempo de contribuição acabou. Tá? Praticamente o benefício cargo-chefe hoje do INSS é aposentadoria por idade. Acabou essa questão aí de aposentadoria por tempo de contribuição. Ressalvados os direitos adquiridos e a regra de transição. E aqui tem um detalhezinho. Tá? O que que acontece? Para quem está afiliado ao regime previdenciário, ao INSS, antes de 12 de 11 de 2019, ainda vai poder se aposentar por tempo de contribuição. O cálculo é diferente do que era antigamente. Antigamente, como é que era? A média aritmética dos 80% dos maiores salários computados de julho de 94 até hoje. Como é que agora, gente? 15 anos mulher, 20 anos homem, média equivale a 60% da renda mensal inicial e se aumenta 2% a cada ano a mais de contribuição. Vamos conversar mais sobre isso daqui. Quando a gente analisa lá no nosso curso Benefício por Benefício, lá a gente calcula Benefício por Benefício para entender essa sistemática direitinho. Entendeu? Olha aí, já te deu o ouro. Se você está afiliado ao INSS antes de 12 de 11 de 2019, você ainda vai poder conseguir se aposentar por tempo de contribuição. E muitas pessoas não conseguem entender isso. Beleza? Vamos lá. Ponto 2, gente. Aposentadoria por idade. Como é que ficou agora, gente? 65 anos homem, 62 mulher. Redução de 5 anos para professores e professoras do ensino fundamental e médio e tal. Então ficou 57 e quanto é que ficou, gente? Diminuiu, diminuíram 5 anos. Então, homem vai para 60, mulher vai para 57, professor e professora respectivamente. E aí entra uma outra questão. Tempo de contribuição para aposentadoria por idade, gente. A partir agora, como é que ficou? 20 anos de contribuição homem e 15 anos de contribuição mulher. Isso está lá na emenda constitucional. Artigo 19, tá bom? Mas vamos seguindo. Então, qual era a carência, gente? 180 meses. Agora, para o homem, são 240 meses. Mais um ouro para vocês. Se você, está vendo aquela questão do regime dos limites temporais, dos marcos temporais? Se você, meu amiguinho, estiver filiado ao regime antes do dia 12 do 11, você ainda vai ter a carência de quantos meses? 180 meses. Estão todo mundo te dizendo que agora você precisa de 20 anos. Mentira. Se você está filiado antes da emenda, continuam 15 anos. Olha que legal. Entendeu? Claro, o cálculo vai ter uma modificação. Mas continuam os 15 anos. Você não precisa de 20 anos. Quantas pessoas já devem ter completado aí 15 anos, homem, 15 anos de contribuição, já tem os 65 anos de idade e acha que precisa de mais 5. Quantas pessoas não te falaram isso daí? E vai você, concurseiro, marque isso daí errado lá na prova. Perdeu o emprego. Aquelas 7 mil vagas, uma poderia ser sua. Tá vendo? Doutor, você aí, eu poderia trazer um direito para um cliente que te procurou, você acabou negligenciando com relação a isso. Olha como é importante entender isso. Observação 2, gente. Foi o que eu acabei de falar. Trouxe essa questão dos 15 anos antes do ingresso. E a observação 2 é que homem e mulher filiados antes, o qual é? Não é 62 também, gente. A mulher não aumentou para 62 anos a idade? Se você, senhora, querida senhora, está filiada antes de 11 de novembro, 12 de novembro ao INSS, com certeza quem está me ouvindo aqui deve estar. O que acontece? Você vai se aposentar com 60 anos. A sua aposentadoria por idade não é com 62, é com 60 anos. Tá vendo? Tem regras de transição para aplicação disso. Mas olha aí, você não precisa esperar 62. Talvez alguém deve ter te orientado errado aí. Olha quantas novidades. Isso é porque a gente só está no ponto 2, hein? Olha quantas novidades a gente está trazendo aqui. Claro que muitas coisas a gente consegue destrinchar melhor dentro do nosso curso. Mas aqui eu vou te dar muita informação, independentemente disso. Tá bom? Vamos lá então, gente, para o ponto 3. Para os segurados especiais, trabalhadores rurais. Pescador artesanal, seringueiro, aqueles segurados especiais. Estava todo mundo dizendo. Inclusive eu falei também aqui em alguns vídeos meus anteriores à reforma. Olha, agora vai ter que contribuir. O trabalhador rural vai ter que contribuir. Não, pessoal. Isso não passou. O trabalhador rural não precisa verter contribuições previdenciárias. Ele é um segurado especial e a contribuição dele está lá. A gente fala disso daqui quando a gente vai tratar lá no nosso curso. Quando formos falar dos segurados especiais, da aposentadoria rural. A gente trata isso direitinho, ponto a ponto. Mas aqui dá para te explicar também. O que acontece? O trabalhador rural, ele recolhe pela produção dele. E aí ele continua sendo o trabalhador rural, economia familiar. A gente trata esses conceitos lá. Traz alguns julgados. Mas você, trabalhador rural, conseguiu ainda continuar sendo considerado segurado especial. Não precisa fazer contribuições mensais. Certo? Não precisará contribuir todo mês com salário mínimo. Sobre um salário mínimo. Para ter direito a sua aposentadoria especial de trabalhador rural. Não precisa. Tá legal? Isso é super importante eu te informar. E agora vamos falar no nosso ponto 4. Pensão por morte. Esse aqui, eu podia deixar esse para o final, mas vamos lá. Claro que lá, mais uma vez, lá a gente consegue trazer minúcias disso. Mas eu vou te trazer informações super importantes aqui. Como ficou a pensão por morte agora, gente? 50% do que o segurado aposentado recebia. Giovanni, mas se a pessoa que faleceu ainda não era aposentada, como é que fica? Principalmente com essa questão da pandemia. Vamos tentar entender, gente. Olha só. Pensa comigo. A pessoa... Como é que é feito o cálculo da aposentadoria agora? Não se pega... Pega-se ali todo o período contributivo dele, de julho de 94. E 15 anos de mulher, 20 anos de homem. Vamos pegar o homem, tá? Ele tinha... Esse senhor só tinha 20 anos de contribuição, tá? Ele só tinha ali 20 anos de contribuição. Então, eu preciso transformar o benefício dele em aposentadoria para conceder a pensão. Como é que vai ser feito isso? Vamos supor que a média salarial dele fosse R$ 3.000,00, o período todo. Ou seja, não pega-se todo o período agora? Então, a média salarial dele era R$ 3.000,00. E ele tinha 20 anos de contribuição. Então, quanto ele vai receber de aposentadoria? Qual é o cálculo do valor, o RMI dele? Renda mensal inicial, R$ 3.000,00. Só que, como ele tem só 20 anos, então, qual é a renda dele? Quanto ele vai receber? O salário de benefício dele, a renda mensal inicial dele é de 60% desse valor. Quanto é 60% de R$ 3.000,00? Gente, eu já fiz a continha aqui, que eu não sou bobo. R$ 1.800,00. Então, R$ 1.800,00 seria a aposentadoria dele. Só que, ele faleceu. E agora eu vou dar a pensão por morte. Quanto será a pensão por morte? Metade disso. 50%. R$ 900,00. Só que, aí entram duas questões, algumas questões importantes aqui. Número 1. Duas questões, na verdade. Número 1. Ninguém vai receber uma pensão por morte menor que um salário mínimo. Então, quanto vai ficar essa pensão por morte? R$ 1.045,00. E, e, e não, né? Mas, se essa beneficiária não tiver outra renda, ou seja, não for aposentada, não tiver carteira assinada, ela vai receber, sim, 100% do salário de benefício da renda mensal inicial, que seriam os R$ 1.800,00. Tá vendo? Olha que ouro. Olha quantas informações eu estou te dando aqui que muitas pessoas podem se confundir e podem estar se equivocando. Então, se essa pessoa não tiver outra renda, ela vai receber R$ 1.800,00 e não R$ 1.045,00. Quase o dobro. Num erro desse, o INSS vai errar isso toda hora, gente. Vai errar toda hora. Giovanni, mas por que você não fala mais sobre esse absurdo de R$ 3.000,00 para R$ 1.045,00? Tá lá, gente. Não vamos discutir isso. Vamos discutir onde pode melhorar e você pode tirar o melhor dessa aposentadoria. Entendeu? Dessa pensão por morte. Entendeu? Consegui te esclarecer? E, por favor, gente, traga muitos comentários se você está gostando, se o time das informações está legal, se você também adquiriu o nosso curso e gostou, por favor, traga essas informações que é muito importante para o nosso feedback para a gente continuar aqui melhorando aí nas nossas deficiências. Legal? Vamos para o nosso último ponto. E eu pensando que o ponto 4 era o pior ponto que eu ia trazer para vocês hoje. Não, gente. Tem coisa pior. A aposentadoria especial. Essa o bicho pegou. Vamos lá. Eu vou trazer dois pontos. Primeiro, se veda a conversão de tempo especial em comum. O que é isso, Giovanni? Conversão de tempo especial em comum. Gente, vamos supor, o senhor trabalhou... Não, a senhora. Eu já usei muito o senhor. Dona Maria. A senhora trabalhou 10 anos, 10 anos como enfermeira. Certo? Trabalhou lá no hospital e tudo mais. Ela falou, nossa, essa pandemia me deixou muito cansada e tal. Eu vou mudar de profissão. Eu vou sair disso. Eu vou abrir um hortifruti. Só que você poderia ir lá no INSS quando se aposentasse e pedir a conversão desse tempo. Então, esses seus 10 anos se transformariam em 12 anos. Por quê? Você pediu a conversão de tempo especial em comum. Isso que é a conversão de tempo. Então, quando você for se aposentar, você trabalharia há menos de dois anos. Por quê? Por conta da conversão do tempo especial em comum. A emenda constitucional 103, ela vedou. Você não pode mais converter tempo especial em comum. Ah, Giovanni, o tempo que eu tinha, deixei de ter. Mais uma informação. Olha o marco temporal. Olha como a gente trabalha com esse marco temporal. Até 12 de 11 de 2019, você vai poder. Dali pra frente, não. E aí, há umas particularidades aqui relacionadas ao cálculo desse benefício e aplicação do melhor benefício aqui, que você pode utilizar para decidir o melhor benefício, resolver sua questão e atender o seu cliente. Lá no nosso curso, a gente fala um pouco sobre isso. Mas, agora, o ponto final. O que aconteceu com a aposentadoria especial, gente? Além do tempo de efetiva exposição, você vai precisar ter idade mínima. Então, quais são os três, gente? Quais são os três tempos de exposição? 15, 20 e 25. Normalmente, assim, 90, 99% das aposentadorias especiais são com 25 anos. São com 25 anos de exposição. Mas, vamos lá. 15 anos de exposição, 55 anos. 20 anos de exposição, você tem que ter, no mínimo, 58 anos. 15, 55, 20, 58 e 25, 60 anos. Esse é o tempo que você tem que ter cumulativamente. Eu acredito que isso aqui ainda vai dar pano para a manga, mas é o que a gente tem. A gente precisa saber lidar com isso. Precisa tirar o melhor que a gente puder para que essas pessoas não se prejudiquem, principalmente na hora do cálculo. Porque o cálculo também é o mesmo. É o mesmo. O cálculo relacionado a isso é o mesmo. Outra coisa, eu acho que eu não vou falar aqui. Por exemplo, quando você vai... Você pode desconsiderar, lá no cálculo da aposentadoria, você pode desconsiderar aquelas contribuições baixas. Mas, se você desconsiderar essas contribuições baixas, elas também são desconsideradas como tempo de contribuição. E aí, olha a complicação que isso traz também, né? Muitos complicadores. Você está vendo como entender essa reforma da Previdência está sendo difícil para todo mundo? Eu debrucei esses quatro, cinco meses e espero trazer muito conteúdo aqui nessa nossa etapa aí, nesse nosso seminário, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui. Continue conosco. Um grande abraço. E até nosso próximo vídeo. Tchau! Música Legenda Adriana Zanotto